Olhe do trinta e nove, oh verdadeiro entupidão Pichai Lucas, o número um da putaria A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem só a primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manubal É mais fácil que dançar, não precisa de mano É só tu pegar, você te encaixa, ela no meu pau Quando o DJ Lucas mandar, você te encaixa Toca que soca na boceta delas, pode que fode que a boceta dela É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra magrela É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra magrela O exame do Youtube é o foco da espiranha, pô Muito querido, muito querido Então vem jogando a Tcheca novinha Vai jogando a Tcheca, esse é o DJ, não vai, não vai soltar Pode ficar à vontade, pode do trinta e nove Oh, entupidão, tá mais chata E a BNT de Santinha, pra nós quem é safado O DJ passou a visão que te perdoou, que te pato Na casa de construção, ninguém aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Eu pego presa com o DJ, me te pego ativado Tá com o cheiro ralado, tá com o cheiro ralado Ela gosta de putaria, ela prende Pau na chota, não para, agora quica de quatro Pente que bota, ela gosta de putaria, ela prende Pau na chota, não para, agora quica de quatro Pente que bota, bota Toma, toma, toma safadinha Muito bom, sou cara, essa música tá pitadinha Pau na chota, toma, toma safadinha Muito bom, sou cara, essa música tá pitadinha Pau na chota, me deixa com o meu pé Pau na chota, não para, ela suga, ela fez o pau Pau na chota, o homem do que começou a chorar Disse que com teus lados adorou dialogar Olhe, tô trinta e nove, tô vindo, 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 vindo Essa pode é putão, cachorro, piranhão A fama do Lucas é assim, eu nunca vou esquecer As mulheres que eu comi Se uma semana era dez e um ano vai ser mais de cem Mas não para por aqui, você tá nóis sempre bem A Rafaela eu já comi, a Stephanie também Na Bruna eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém Juliana eu já comi, Mariana foi também Jessica eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém A Bianca eu já comi, a Tamara foi também Na Luana eu joguei dentro, mas não planei pra ninguém Adoro essa vida, você tá sempre bem Porque pro DJ Lucas, você tá sempre bem Essas piranha que é poder, sabe que nós marola Vai dar pro Moisés da Torre, e depois vai dar pra tropa Percuba pra caralho, matiza, vive esse fute Tá seguindo cada passo, quer curtir o que nós curte Pode com o Lucas, se embraçada de maconha Pode, vai pute ser piranha Pode, vai pute ser piranha, pode, vai pute ser piranha Aqui no baile do Sessuque O Lucas vai te comendo, ritmo do Vuk, Vuk O Lucas vai te comendo, ritmo do Vuk, Vuk Pode com o DJ Lucas, se embraçada de maconha Pode, vai pute ser piranha Pode, vai pute ser piranha, pode, vai pute ser piranha Pode ficar a vontade, mano, só botaria É o equipe da puta aí, sacode a maminha Porque ninguém tem o planeta, é a equipe da orgia No baile aqui, tá, 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 um tal de Roça Roça Eu sarro na xota dele, ela sarra na minha piroca Tá do jeito que tu quer, né? Tá do jeito que tu gosta Meio que o Belo lançou a Nova do Roça Roça Sem piranha pra caralho, rendendo, pra voca, tá, tam, tam também A firma é rica e os caras banca tudo As piranha vem pra cá com o pensamento na cabeça Fica a chapadinha aí, depois da abogacaria a noite toda até o dia clariado Sou meu copelo, daquele que já foi o DJ aí Sou ilau, piranha que a menina se amou na reposição Peraí piranha aqui ou o Luz Tá do jeito que tu gosta O lugar já tá tocando E vai te fazer a proposta Peguei bolando de quatro Encosta, encosta Encosta na pica, na pica, encosta Encosta na pica, na pica, encosta Eu puxo o teu cabelo Vou sarrar no que tu gosta Encosta na pica, na pica, na pica, na pica, na pica, encosta Eu puxo o teu cabelo Vou sarrar no que tu gosta Agora eu quero ir ao dia de mim E o pai não me atende Ela tá falando por aí que eu não me conheço Essa farda Escortou o que eu vou dizer Se toque a cachorrada Vem com o Lucas que é FDB Porque o moleque é bravo É jato e é bolado Pra te burragar o saco Tá legado, né? Baixe, baixe, pega e pega firme Pra você se apaixonar Se quer dar, você vai dar Pode com o Lucas que é chefe Hoje a noite é uma criança E aqui no bairro se perde O moleque é joga sujo Então vou vocais, amiguinha Hoje o pique é de furtunce Parte três pra cada criança Pode começar a beber Embrasar naquele pique A noite é só do melhor Vários Red Bull com whisky DJ Lucas tá embrasado E quando toca geral curte Elas vai até o chão No ritmo do Vuk Vuk O pastor na minha frente E eu saí na tua buceta Só pra tu ficar esperta Vai desce o chereca Vai desce o chereca Vai desce o chereca Pode ficar à vontade Vale 49, 8 aguarda me arrebenta toda a minha buceta é quebradeira anda 200 por hora, eu ca tocando sa xochota e você gritando piranha Pai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Pai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Toma, toma, toma safadinha Eu deitei, eu deitei pro DJ e ele me deixou carada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Eu dei pro DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada LUPAS, LUPAÇ, LUPAS, LUPAS, lupas Vuma passando o cavanhac Na Tchêreca dela vou passando o cavanhac Na tchêreca dela O lucas que fala só pras cadelaspfo passando o cavanhaque Na ter, na tcher, na tcher-eca delaやってi segments Nós manda pras cadela Aqui no trinta e quatro Nós manda pras cadela Aqui no quarenta Nós manda pras cadela Cachorra, piranha Cadela Esse é o DJ E o moleque machuca ela Esse é o DJ do baile E o moleque machuca ela Cachorra, piranha Cadela Toca que soca na bolsa e tá delas Pode que fode que a bolsa e tá delas É pau nas cachorra gordinha É pau nas cachorra magrela É pau nas cachorra gordinha É pau nas cachorra magrela Pode ficar à vontade Mole do trinta e nove Oi, tudo que não tá mais chata Mas tá pensando que ele também toma canseira Então pode vir Que eu não tô de brincadeira Me arrebenta toda Minha buceta é quebradeira Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo Só porque eu sou safada Eu dei pro DJ e ele me deixou tarada Vou ter que dar de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada Tá com você Você é gostosa Senta na piroca Vem me comer de novo Vem me comer de novo Vai DJ, não para Vem me comer de novo Vai DJ, não para Vem me comer de novo Vai DJ, não para Vem me comer de novo Só porque eu sou safada É o que você é afetado Sous-titrage ST' 501 A CIDADE NO BRASIL Música Música Vou te tacar o pino, bem devagarinho Vou te tacar o pino, bem devagarinho Virando até foder da onda do gostinho Nós fode na hora do lança, nós fode na hora da bala Se ela tiver carita, nós aperta, 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 aperta Balançada, nós aperta, 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 balançada Me fode, me fode, me fode, me fode, vai Me fode, me fode, me fode, me fode, vem Azuleza, tabacada, tu vem me foder também H200 por hora, eu ca tocando, se achar chata e você gritando piranha Pode botar, pode botar, pode botar com força Se regula que tudo é força e já tá naquele clima Passa por cê, tá na rica, passa por cê, tá na rica Passa por cê, tá na rica, pica, pica, pica Passa por cê, tá na rica, passa por cê, tá na rica Passa por cê, tá na rica Verdadeira em Tupital Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair Ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim Acho que eu consegui Eu encontrei você E esse eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te surpreender E esse eu vou dar várias linguadinhas, botar na bucetinha, vou te surpreender E quando acordar no outro dia De quatro horas só pensando Eu fudei o DJ, tá ligado? Qual é seu proceder? O mundo não faz sentido Se ela não sentir prazer Ela senta não sai de cima Ela encaixa, netinho na pica Ela senta não sai de cima Ela encaixa, netinho na pica Eu nunca vi mulher safada pra gostar de cantar Ela é seu, não sai de cima, é brincade, netinho na pica Ela é seu, não sai de cima, é brincade, netinho na pica Eu nunca vi mulher safada pra gostar de cantar Que 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 é esse? Mara o 2M do Youtube E da Alemão, beida, beida pra caralho Porra, porra, bachachota Que pua, porra, porra, porra Que pua, porra, porra, porra De lá, chachota, conna xerica das cocsom Eu, 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 cua, na, chachota Ua, cua, na, chachota Ua, cua, na, chachota Batabatabatabatabaxe ta no pau Batabatabataabaxe ta no pau Por uma vinha tão sensual De face, fliza por cima do pau Calma e faz um favor, vem relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Não vou negar que eu tô louco por você Realmente tu fez acontecer E hoje eu te mandei mensagem Pode ficar à vontade Bale do trinta e nove Oh entupidão da baixada Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa O DJ do baile te atravessa Nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa O DJ do baile te atravessa Vai por cima, senta e encaixa Tenta, prende e relaxa Vai por cima, senta e encaixa Tenta, prende e relaxa Tenta, prende e relaxa Tenta, prende e relaxa Nunca pensei que você fosse assim Nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa O DJ do baile te atravessa Volta, perde e relaxa Tenta, prende e relaxa E Territiccio O Daddy start Volta, trope, flip, 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 flip,анти Novinha se solta Baixa, baixa, bala e joga Faz balança e joga Sacola Depois desce, 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 desce Desilizando Que a rapaziada adora Bate aí, bale e joga Vai balança e joga Depois desce, de lisando que a rapaziada adora O da 12 ta cantando No voile faca, a mão vinha se soltar E a ilusão! E a ilusão! Vai tá atrás, vai tá atrás do jogo, coco, pra frente tu tá Pra trás do jogo, coco, pra frente tu tá Vá balançar, vá balançar, vá balançar, vá balançar Depois desce, 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 desce de lisando Que a rapazinha adora, Vá balançar Vá balançar, vá balançar, vá balançar Depois desce de lisando Que a rapazinha adora Depois desce, utilizando, que a rapaziada adora O da 12 tá cantando, no baile franca novinha se solta Que é isso? Que é isso? Tá pra trás, pra trás tu joga o coco, pra frente tu tá Pra trás tu joga o coco, pra frente tu tá Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Oh, verdadeiro entupidão, óle do 39